Fala galera, aqui quem fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre, então, a skin da mensalidade aí no mês de março. Ontem eu tinha comentado com vocês, né, que tinha sido anunciado pela Epic Games que a skin iria ter o tema de lhama e hoje já foi oficialmente, né, anunciado por eles, então, a imagem da skin, né, como dá pra ver na tela, vai ser, né, como se fosse um humano ali, né, com cabeça de lhama e uma picareta que eu, sinceramente, achei bem legal também. E olhem só essa matéria que eles colocaram lá no site deles. Abram alas para o Lhermozão. Lhamano chega ao clube Fortnite. Fofuxo e prismático, o clube Fortnite recebe um estiloso novo membro. Quem estreia no mês de março no clube Fortnite é o chifrudo Lhamano, lendário tanto como criatura quanto como traje. Com disponibilização marcada para os membros do clube aproximadamente às 9 horas da noite, no dia 28 de fevereiro, o pacote do clube de março inclui o traje Lhamano, o esportivo, mas elegante, acessório para as costas ao norte, o charme inflável da picareta, florete foficórnio, acho que assim se fala, e o coloridíssimo envelopamento Lham Magnífico. Ou seja, o pacote do próximo mês da mensalidade vai ter quatro itens, uma skin, uma picareta, uma mochila e mais um envelopamento. E logo embaixo eles falam a respeito de um dos benefícios que vai ser o passe de batalha da próxima temporada. O pacote do clube é apenas um dos benefícios para os membros do clube. Os assinantes recebem automaticamente o pacote do clube da temporada atual, o que significa que quem assinar no lançamento do capítulo 2, temporada 6, vai receber automaticamente o passe de batalha da temporada, sem custo adicional. Além disso, os assinantes recebem mil V-Bucks mensalmente no dia da cobrança. Ou seja, se você assinar o clube no mês de março, depois do lançamento da próxima temporada, você recebe automaticamente na sua conta o passe de batalha da próxima temporada, que é um dos benefícios que todo mundo já conhece do clube Fortnite. Então, se você é assinante do clube com frequência, comenta se você gostou dos itens do mês de março ou não. Pelo que eu notei, muitas pessoas não gostaram por conta desse tema de Lhamma, que já foi utilizado em muitos itens no jogo. Afinal, já tem skin de Lhamma, já tem picareta de Lhamma. Então, a galera está achando que a Epic Games está reutilizando itens para colocar no pacote da próxima mensalidade. Por isso, eu notei que muitas pessoas não gostaram disso. Mesmo assim, comenta se você gostou ou não da mensalidade do pacote exclusivo do próximo mês. E, mano, outro assunto interessante que eu quero comentar é sobre uma possível parceria com o Family Guy. Exatamente! Bom, como dá para ver na tela, na última atualização foi encontrado nos arquivos. Essa sequência de imagens, várias imagens repetidas, na verdade, que mostram algumas cenas da série Family Guy. Então, tem um pessoal comentando que alguns personagens dessa série vão ser lançados no futuro por conta desse vazamento. O que a galera mais está comentando é que o Peter Griffin, que é esse pai de família, que é o personagem principal da série, pelo que eu notei, eu não acompanho a série, então não sei dizer muito bem, tá ligado? De qualquer forma, tem um pessoal comentando que ele pode ser lançado por conta desse vazamento. Só que eu quero deixar bem claro que esse vazamento não confirma que, de fato, vai ter uma parceira do Fortnite com essa série, mas realmente é estranho que essas imagens foram encontradas nos arquivos do jogo, indicando que, sim, alguma coisa vai acontecer. Mas, por enquanto, não temos muitas informações a respeito disso, então, se tiver alguma outra novidade mais concreta a respeito dessa possível parceria, e, é claro, eu vou atualizar vocês por aqui, mesmo assim, né, deixe nos comentários se você gostaria ou não de uma parceira do jogo aí com essa série Family Guy. E, manos, outro assunto que eu também separei hoje é sobre essa concept que foi postada no Reddit pelo usuário chamado Lee Joe, acho que é assim que se fala. Enfim, a ideia dele é muito simples e eu achei muito interessante, que é, basicamente, a gente colocar sprays em algumas mochilas, alguns tipos de mochilas. A concept dele é colocar sprays especificamente nos escudos, mas eu acho, né, que outros tipos de mochila também poderiam receber sprays, né, tenho certeza que ia dar um design bem diferenciado, uma variedade aí muito bacana. E, tipo assim, mochila não é uma coisa que a galera, né, tipo, é muito fã, claro, né, que depois de skin, picaretas, a Delta, envelopamento, aí, sim, né, tem as mochilas, mas não é uma coisa, né, que o pessoal presta muita atenção, porque não tem muita variedade assim, tá ligado? Tem os tipos de mochilas que são escudos, que eu acho bem legal, tem as asas, que eu também curto bastante, aí tem aquelas mochilas mais padrões, tem os mascotes, né, que faz um bom tempo, aí, que já não chegam no jogo, mas, de qualquer forma, né, a galera não fica tão ligada assim nas mochilas. E se tivesse essa variedade, da gente poder colocar spray, né, alguma parada diferenciada e única do nosso gosto, com certeza, ia ser um item muito mais valorizado, aí, pela comunidade do jogo. Na verdade, se eu não me engano, já tem aquele escudo das skins dos estandartes, que a gente pode colocar, né, o estandarte no escudo, que já é muito legal, só que estandarte não tem aquele design, aquela parada bem legal, assim como os sprays, tá ligado? Por isso, na minha opinião, essa concept, né, seria muito legal se, de fato, fosse implementada no jogo. Eu acho que a Epic Games, né, tem muita capacidade de fazer uma coisa dessas, né, colocar sprays aí nas mochilas, pra gente poder escolher e tudo mais, e também a gente ia valorizar, além das mochilas, os sprays também, né, porque spray também não é um item que a galera utiliza tanto, fica valorizando, então, se tivesse essa combinação, né, spray nas mochilas, com certeza ia ser uma parada bem bacana no jogo, né, pelo menos na minha opinião, mas, enfim, apenas uma sugestão, né, postada no Reddit, por isso, deixe nos comentários se você também gostou dessa ideia aí ou não. E, galera, uma parada importante é que hoje, pra quem não sabe, completa exatamente três anos aí do lançamento da temporada 3 do primeiro capítulo, isso mesmo, no dia 22 de fevereiro, lá de 2018, essa temporada 3, né, primeira temporada 3 do jogo, né, vou dizer assim, porque a temporada 3 do capítulo 2 foi lançada aí no ano passado, essa temporada do capítulo 1, né, foi lançada, então, lá em 2018, há muito tempo atrás, essa temporada que marcou, sim, a história do jogo, porque foi nela, né, que foi criado aí o passe-batalha da forma que a gente conhece, né, porque o passe só foi ter aí 100 categorias nessa terceira temporada, com a chegada aí do ceifador, das skins, né, com temática da astronauta, e foi ali, né, também que deu início, vou dizer assim, a história do jogo, porque foi nessa temporada, né, que o meteoro estava chegando no mapa, e somente na quarta temporada, o meteoro, né, caiu de fato na ilha, e começou, então, né, toda a história envolvente do Fortnite Battle Royale, então, hoje, né, pra quem não sabia, completa 3 anos, aí, do lançamento da temporada 3 do capítulo 1, deixe nos comentários se você gostou, né, se você jogou, no caso, essa temporada, se você gostou dela, se você sente saudades aí ou não, né, como eu sempre falo, o tempo, meus amigos, passa muito rápido mesmo. E, manos, uma parada que eu quero mostrar pra vocês, pra quem gosta bastante de saber dos desafios antecipadamente, é os desafios da semana 13, que já foram vazados, só que, claro, né, vão ser lançados somente na quinta-feira, aí no dia 25. E olhem só quais vão ser os desafios épicos. Um deles, para você fazer uma varredura de um servidor em uma central de superfície, jogar frutas na casa da caçada, 3 no total, causar dano a oponentes na casa da caçada, no pomar, e em via do varejo, 300 de dano, causar 300 de dano, né, utilizando pistolas, banhar-se no tanque roxo em chaminés chamoscantes, entrar no ponto zero, e o último desafio épico, aí da próxima semana, para você destruir 5 árvores de cristal. Como deu pra notar, alguns desafios, né, bem diferenciados, pode ser que alguns deles vão ser um pouco complicados, né, de serem resolvidos, só que, claro, na quinta-feira de manhã, assim que eles forem liberados, eu vou trazer vídeos básicos no canal, né, dando dicas para vocês, para resolver os desafios mais complicados, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da concept de colocar sprays aí nas mochilas, se você gostou da ideia ou não, e também, é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e mande para os seus amigos, né, aquele seu amigo que sempre está assinando o Clube Fortnite, para ele ficar ligado nos itens aí do próximo mês, e também o amigo seu, né, que é muito fã de Family Guy, para ele ficar ciente que, quem sabe, em breve, pode ter uma parceira dessa série aí chegando no jogo, né? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!